Quando eu te vi, o meu mundo parou E só olhou pra você, ele parou em você Eu não quero mais fingir que tanto faz Que não penso em você o dia todo Vou dizer tudo o que sinto O motivo do meu sorriso é você Te contar os meus segredos Que meu sonho eu realizo em você Cruzaria o oceano pra teu rosto eu tocar Correria ao mundo todo pra poder te encontrar Eu te amo demais Enfrentaria tudo e todos Pra nossa história eu escrever Nossa casa, uma lareira Ver um filme com você Eu te amo demais Te amo demais Quando eu te vi, o meu mundo parou E só olhou pra você Ele parou em você Eu não quero mais fingir que tanto faz Que não penso em você o dia todo Vou dizer tudo o que sinto O motivo do meu sorriso é você É só você Te contar os meus segredos Que meu sonho eu realizo em você Em você Cruzaria o oceano Pra teu rosto eu tocar Correria ao mundo todo Pra poder te encontrar Eu te amo demais Enfrentaria tudo e todos Pra nossa história eu escrever Nossa casa, uma lareira Ver um filme com você Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Cruzaria o oceano Pra teu rosto eu tocar Correria ao mundo todo Pra poder te encontrar Eu te amo demais Te amo demais Enfrentaria tudo e todos Enfrentaria tudo e todos Pra nossa história eu escrever Nossa casa, uma lareira Ver um filme com você Eu te amo demais Te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Legenda Adriana Zanotto